A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal é uma aula de direito, história, política e até sobre a diversidade cultural brasileira. Uma oportunidade que o cidadão tem para conhecer os caminhos percorridos pelos ministros em busca de justiça, respeito e democracia. É um espaço de debate onde todas as vozes têm vez. Quer um exemplo? O julgamento sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O tribunal abriu as portas aos povos da reserva que estavam com os mesmos trajes usados nas tribos, uma exceção às vestes exigidas no plenário. Tudo em respeito às tradições dos índios. As sessões plenárias são realizadas às quartas e quintas-feiras à tarde. Estudantes, advogados, gente de todo o país podem acompanhar o trabalho dos ministros no próprio tribunal. Venha conferir. O Supremo espera a sua visita. Acesse o nosso site www.stf.jus.br